Música Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje falarei pra vocês aí da terceira temporada de Demon Slayer Tudo que temos até o momento e sobre aí novas imagens do anime que vai ser lançado possivelmente ainda este ano Mas para vocês entenderem melhor toda essa história galera eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo Desde já deixa o seu likezão e se inscreva no canal do Bucky nessa tropa nerd você que ainda não é inscrito É sério galera não saia do vídeo sem antes se inscrever e ativar aí o sininho Também o like galera vai estar me ajudando aí a Youtube notificar outras pessoas a assistirem esse vídeo e este canal informativo sobre Demon Slayer e o mundo dos animes E lembrando galera aí quando bater 40 mil inscritos eu vou fazer uma divulgação em massa de todos vocês que estão inscritos aqui no canal Que tem um canal independente do seu conteúdo e dos seus inscritos eu vou estar divulgando aí a todos vocês Para você concorrer é simples é só aí se inscrever ativar o sininho deixar o like e aí ver todos os vídeos que eu vou fazer a partir de hoje aqui no canal Sempre está aí pessoal presente nos meus vídeos E vamos lá galera no caso aí na descrição eu vou deixar meu Instagram no canal que é arroba canal do Bucky tudo junto Toda vez que sair um vídeo aqui no canal eu posto lá no Instagram e também meu Instagram pessoal arroba underline Gleison Rodrigues E abaixo o meu quinto e último grupo do WhatsApp do canal do Bucky Lá você pode fazer amigos falar sobre animes e também divulgar o seu conteúdo E agora galera temos uma nova novidade aí seja membro do canal Vocês vão ver aí é abaixo de se inscrever ou então no caso se você já é inscrito vai estar uma palavra aí seja membro Vocês aí galera que quer ser membro do canal vai ter vantagens especiais aí os vídeos antecipados Vocês vão estar assistindo vídeos especiais e exclusivos também vocês vão estar assistindo aí Outras pessoas que não são aí membro do canal não vão conseguir assistir esse vídeo A minha meta galera é conseguir aí 100 membros aqui no canal Pra eu estar fazendo até mesmo live de jogos relacionado a animes, jogos de animes Para estar passando para vocês e fazer bastante lives aí para os membros do canal Beleza? Então galera aí vocês que não são inscritos se inscreva ativa o sininho Você que é inscrito galera não custa nada aí você ser membro aqui do canal Que vai estar me ajudando bastante aqui a novos conteúdos A ter um material novo aqui também para fazer novos vídeos E ser bem mais adaptado para atender a todos vocês Porque graças a vocês um hobby para mim se tornou um trabalho E um trabalho é um hobby que é aqui o meu canal do Youtube Beleza? Falado tudo isso, bora começar Bom galera vamos lá o que temos até o momento aí sobre a terceira temporada de Demon Slayer Como sabemos galera a segunda temporada ela terminou em fevereiro E já temos dublado todas as temporadas aí de Kimetsu no Yaiba Tanto que eu fiz um vídeo agora recente aí falando relacionado Onde você assistir aí todos os episódios de Demon Slayer dublado E a data de lançamento galera os rumores tudo indica para esse ano de 2022 O lançamento da terceira temporada de Demon Slayer Mais especificamente aí no mês de setembro E galera uma outra novidade aí com novas imagens que temos Aí um novo trailer de Demon Slayer Possivelmente aí estará passando final desse mês de setembro É isso mesmo Entre final desse mês de setembro e começo do mês de outubro Um novo trailer da terceira temporada de Demon Slayer Galera essas informações que eu tirei foi do Yahoo do Japão Pode ser aí possivelmente acontecer também não pode acontecer Mas já estou adiantando a vocês que possivelmente podemos ter um trailer Aí no final do mês de setembro e começo do mês de outubro Porque se o lançamento realmente for em dezembro Eles tem que ter mais um trailer aí para finalizar o início da terceira temporada O novo arco aí da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba Como todos já sabem galera um local para assistir essa nova temporada É a Crunchyroll Que ela aí tem a retentora oficial do anime aqui no Brasil E semanalmente eles vão estar lançando o anime aqui no Brasil E não só isso galera Muitos rumores por cima dessa temporada Que não será só o arco da Vila dos Ferreiros Que muitas pessoas pensam que só vai ser o arco da Vila dos Ferreiros Vai ser uma terceira temporada com dois splitcure Ou melhor para vocês entenderem duas partes A primeira parte aí com o arco da Vila dos Ferreiros E a segunda parte com o treinamento dos Hashiras Teve até umas imagens aí divulgadas na internet relacionadas a esse treinamento dos Hashiras Mas possivelmente vamos trabalhar agora galera Nesse novo trailer que está previsto para final desse mês de setembro e começo do mês de outubro E se realmente acontecer isso Se eles chegarem aí a divulgar esse trailer no final desse mês de setembro e começo do mês de outubro O lançamento será concreto aí do mês de dezembro Porque possivelmente se vier um trailer Ele já vai vir com a sua data de lançamento oficial E o que esperamos dessa terceira temporada galera Esse é algo surpreendente Porque como eu sempre digo Teremos dois Hashiras Muitiro Tokito Mitsuri Kanoji Teremos Tanjiro Kamado Nezuko Kamado Teremos também Genyashi Nazugawa Que é um caçador com habilidade especial O irmão do Hashira do Vento Que é Sanemishi Nazugawa Teremos duas luas superiores A lua superior de número 5 Ryoko Teremos a lua superior de número 4 Han Tengo Então essa é uma temporada que não só a luta Será algo importante Mas toda a história A história de Muitiro Tokito O passado de Muitiro Tokito O passado de Mitsuri Kanoji O passado de Genyashi Nazugawa Aí as histórias das luas superiores Também terá envolvendo Algo entre Tanjiro e Nezuko Também que será algo impactante Relacionado Aí toda a sua história Toda a sua trajetória Entre a primeira e a segunda temporada De Tanjiro Tentar trazer a sua irmã de volta A ser humano Então assim É uma temporada que vai envolver Bastante coisa Não só a luta Mas também com uma história Bastante envolvente E bastante passados aí Sobre a história De cada pilar E também de cada personagem novo Nessa terceira temporada De Kimetsu no Yaiba Beleza galera Esse vídeo foi mais Pra estar falando A respeito disso Espero que todos vocês aí Tenham gostado E como todos vocês já sabem Galera Eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo E Tchau, tchau